Olá povo, muito bem-vindos ao canal do Bora, mais uma vez com o Leandro aqui. Bora News na área, nós dois de novo. Bora News, estamos aqui com um parceiro novo, o Twitter, e vamos apresentar aqui algumas bikes para vocês. E será que a gente vai rodar com elas? Vai, não sei, o que você acha? Vamos fazer um rolêzinho aí? Será que vai? Vai ter finalzinho de rolê? Vamos ver. Mas antes, vamos apresentar as bikes para vocês. A Twitter está chegando no Brasil agora, e está chegando forte. Sobe tudo de carbono, um componente de carbono, um bike de entrada de carbono, não é para qualquer um não. Speed, mountain bike, gravel. O que será que vem por aí? Roda a vinheta que a gente vai mostrar para vocês. Bora! Roda a vinheta que o que se患. Forda ela acid파. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então vamos abrir uma caixa dessa aí. Vamos abrir uma caixa dessa. Eles autorizaram, então vamos fazer. Vamos abrir. Bora lá. Olha lá, o Leandro ainda está escolhendo. Eles deixaram você abrir a caixa e você ainda está escolhendo. Vamos escolher uma do meu tamanho para ver o que eu pego aqui. Cadê se tem 15? 17, 17. Gente, tem bastante bike aqui. 15, olha. Essa aqui, vamos ver o que é. Você vai fazer isso mesmo? Vamos, eles autorizaram. Vamos fazer. Vamos fazer a arte. Olha lá, o Leandro está abrindo a bike. Não é possível. Não é possível. Vamos ver. Não vai se cortar, meu filho. Não, mas a gente vai dar. Olha, está fechada, lacrada. Vamos ver o que vem, do jeito que vem. Ah, rapaz. É do seu tamanho essa aí? Essa aqui é do meu tamanho. Eu acho que eu já vou levar ela. Vou pedir autorização para dar um rolê nela. Vamos ver como é que vem. Tira aqui, olha. Esse baixinho aí, você vai aliviar um espaço aí mesmo. O que vem aí dentro da caixa? Aí vem pedal, selim, canote. Pedal, selim, calote. Não, essa aqui eu vou deixar aqui porque já vou fazer muita bagunça aqui, né? Olha lá, o lance aqui é holográfico, hein? Então, você está vendo aqui, né? É. Você pegou um aí mesmo, hein? Não sei o tamanho não, filho. Então, essa aqui é P, não é? Era 15, está marcada aqui na caixa. Não, é 17. Ah, Leandro, hein? Peguei 17. Você pegou uma a mais, não vai levar, não. Eu achei que estava arriscado aqui. Pegou, ó, vamos abrir outra. Vamos ver. Eu vou abrir até achar a minha. Mas bacana, ela vem com a proteção aqui no... Onde vai no rotor? Ela vem praticamente montada, né? É, ela vem com as proteções aqui. Câmbio. Ó, o câmbio. Vem montado e vem com a proteção também, ó. Pra não bater. Bom, Leandro, se deixar ele aqui, ele vai abrir todas essas caixas aqui e já viu, né? Já deu pra você, hein? Vai dar uma vez pra você. Vai dar uma mesa. Gostei da forma com que veio, com as proteções aqui, porque geralmente não vem com essas proteções aqui, não. Ela vem bem embalada. Bem embalada mesmo? Vem bem embalada, então, pra proteger mesmo a bike. Então é isso. O Leandro já fez o que queria, já fez a arte dele. Vamos apresentar um pouquinho mais das bikes. Pô, vamos iniciar aqui a apresentação das bikes da Twitter, tá? Com as speeds, né? Todas elas, só pra comprar esse caraciente, todas as bikes da Twitter tem quadro de carbono, tá, gente? Então, os componentes vão variar, ou seja, vai ter bike que vai ter tudo de carbono. E algumas, né? Tem essas componentes de alumínio, alumínio, roda, enfim. Essa daqui é a Thunder, né? É uma speed, ela é aero, né? É uma speed aero. Tá vendo o ar e entra aqui pra dentro do city tube? Essa é a conferência, né? Da race pra aero, que é exatamente essa geometria aqui, né? Que abraça a roda, né? Então, não, fica aí. Olha, rodas de carbono. Esse aqui eu achei bem interessante. Os cubos dela, os cubos são de carbono. E é bem interessante isso. Deixa a bike leve, os freios sem hidráulico. Porque eles, apesar de ter cabo, o conjunto de freios e tal mesmo é hidráulico. Ou seja, o cabo que engata o pistão. Então, lá dentro é hidráulico, só que é via cabo, tá? Exatamente. Uma coisa legal aqui é um robo 105, tá? É um robo aí já, bem robusto pra esse vídeo. E rodas de carbono, que é o mais interessante, tá? Essas rodas aqui são bem legais, bem legais. Qual que é o peso dela, né, Anderson? Essa aqui, se não me engano, eles disseram pra nós que tá com 8 quilos. Bem leve, bem leve. 8 quilos. Então, essa é a Thunder pra vocês. Esses pneus aqui, apesar de não serem muito precisos do Brasil, são bons, viu? Nova Pro. Nova Pro. Toda a linha do Inter é Nova Pro, inclusive as Motorbikes. Vamos pra próxima. Vamos, essa daqui é a Thunder, vamos pra próxima Speed. Bom, gente, essa daqui, ó, que bonita, hein, velho? Ciclone Pro. Ciclone Pro, mas já é bonita. Cara, bonita. Bidão de integrada. Bidão de integrada. É, canota integrada. Também é, freio, bravo. E esse é totalmente bravo? Totalmente bravo, que é o River, né? É, isso, mano. River, vai, isso, mano. Gente, olha essa caixa de direção, meu amor. Vou pegar pra vocês verem essa caixa de direção. Bonita mesmo, cara. Gente, olha essa caixa de direção. Esse cabo, nenhum cabo aparente. Nenhum cabo aparente. Toda de carbono. Até a fita que vem nela, que é bonita. E as rodas holográficas, não é possível. Rodas de carbono. É possível. Olha o River pra vocês. E qual que é o peso dela, Leandro? 7,8 mil, cara. Não é possível. Vai que leve, hein. É leve mesmo? Bem leve. 7,8 mil, vidal integrado. Selim, detalhe de selim, selim bom também. Selim bom, né? A gente foi a rodou aí, vocês vão ver. Que a gente rodou em algumas bikes aí. Isso é bem confortável. A gente fez um pré-teste nelas, né? Além da palhaçada dele de abrir uma caixa de trabalho. Não sei porquê, Leandro, que era bem, vai ser a criança do Natal. Mas, enfim. Essa daqui é a Cyclone Pro. Mais um Speed da Twitter pra vocês. Gente, essa daqui... A cor dela, o Leandro não tá vendo, porque o Leandro não tá vendo. Mas a cor dessa bicicleta é fora do mundo. Eu não consigo falar pra vocês, ó, é tal cor. Mas eu sei que ela muda de cor e a cor dela é bem bacana. Eu vou mostrar um detalhe aqui pra vocês. Essa daqui é a Stealth Pro. Vem com o Uterk, o que mais, né? Vem com o Uterk, que dá um integrado. Que dá um integrado. Rodas de carbono, os cubos de carbono. Freio semidráulicos. Isso. Freio semidráulicos. Esse freio é o mesmo sistema, é o mesmo sistema do outro. Ele tem os pistões, que são hidráulicos, mas o acionamento é via cabo. E apenas 7,9 kg. Mas a cor, gente, sério não. Deixa eu pegar aqui mesmo, pra eles verem essa cor, gente. Olha essa cor. Olha o detalhe dessa cor, gente. Essa cor não. Fora que onde tá o Twitter, ele também é holográfico. Holográfico, as rodas também são holográficas. Então, esse pedalzinho que tá aqui, ó, da Retrospect, tá aqui, porque a gente foi fazer arte nelas, viu? Alguns, algumas mountain bikes já vêm com esse pedal, né? Então, essa daí é a Stealth Pro. O Leandro tá babando, Leandro. O carro é mecânico, o nome é eletrônico, tá? Que é bom. É bom, porque se ele é pau, não vai ter um pedaço no surdo, né? Então, Stealth Pro pra vocês, mais uma Speed da Twitter. Agora vamos pra terra. Vamos pra terra? Vamos pra terra. 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 Gente, isso aqui pode não parecer. Fazer uma grava. Fazer uma grava. Cara, que barriga. Isso aqui é novidade, né? A Twitter tá trazendo. Eu acho bem, bem interessante. Sabe por quê? Porque muita gente, né? Você não sei se você sabe disso, mas muita gente tem medo da grava por causa do bidão flat. É, eu já imaginava isso, cara. Eu não. Depois que eu fiz isso, eu falei assim, cara, pra quem tem medo, isso aqui é uma boa. Então, a Twitter trouxe essa novidade que seria, segundo eles mesmos, né? É a grava híbrida. Ou seja, é uma grava, só que o bidãozinho dela é aquele que tomou no bike mesmo, no motor normal. Então, uma grava híbrida. Eles têm a grava mesmo, tá? Não tem que usar o que enfrentamento pra apresentar, mas vamos chegar pra outra hora, né, Leandro? Outra hora a gente apresenta isso aí. Quem sabe, né? Futuro próximo. Então, essa daqui tem freios que estão novos lá, a gente quer mais, né? Freio sem midrower. Sem midrower. Ele tem um pistão midrower que ele é acionado por cabo. Ela tem os pneus, é, 40 milímetros os pneus. Qual é o? O cambio é o retro, é o révol? É o révol. É o révol. É o révol. É o révol. O pé de vela. O pé de vela é o révol. É o révol. É o révol. É o révol. E o cámbio é o révol da, o révol da Sram. Faz rodas holográficas também. como o nome Twitter aqui, também holográfico, bem legal, né gente? Não, a geometria dela é bem grave mesmo, bem grave mesmo, aqui ó, carbono, como toda Twitter, então, mais uma bike para vocês aí, estamos no off-road, então vamos continuar no off-road, e ela já vem com esse pedalzinho aqui, já vem com o pedal dos tech aqui, né? Olha lá o pedalzinho, bacana, outra coisa, super confortável Selina, a gente andou nela, esse sininho é super confortável, a posição desse bidão ficou excelente, é isso aí, estamos no off-road, continuamos no off-road, vamos para as mountain bike agora, vamos começar no mountain bike, com a full, a full da Twitter, é a over-road, a over-road, vem com essa aí, com a on-shock seat na frente, essa suspensão animal, a suspensão aqui, os shocks, a on-shocks meio que ao A5, né? Aí eu acho que eles visarão muito mais o custo da full, né? O custo da full para chegar mais, para mais pessoas, mais acessível, isso, mas já vem com a suspensão CID, já é um... É, com a suspensão CID, com a on-shocks A5, os componentes são, não são de cabons, são de alumínio, tá? A mesa que dá ecanose, tá? A balança é totalmente de cabons, isso aí eu vou produzir para ela, é... Câmbio... Câmbio GX de duas velocidades, Câmbio GX, freio totalmente hidráulicos, é o MT200 da Shimano, é aquele freio de entrada da Shimano, mas que já tem pra caramba, né? Sim. É, o que ela tem, o que algumas visam de entrada, como se por alguma marca de entrada, é, o câmbio, algumas full no mercado estão vindo com SX, essa aqui é uma full que vem com GX, porém, ela vem com freio que é dado em 200, né? Em D200. Não, é uma bike, ó, acreditando aqui assim, pelo valor que ela vale, e que a é uma bike bem, bem agressiva e monumentada. Porque, tudo bem que o freio de entrada e a de entrada, aí a suspensão, o choque também, deixa um pouco a desligar, mas é uma full, né? É uma full, ela vem com uma suspensão top, vem com o câmbio GX, que a gente sabe que é muito bom, de duas velocidades, o câmbio GX, pra mim, é... E já vem toda preparada, se você, por exemplo, olha, quer trocar o choque com um melhor, tá toda preparada, tá toda preparada, ela tem, ela tem a trava, então, da CID, mas não tem a trava de suspensão traseira, mas tem entradas, mas tem entrada, tem a entrada pra cor canote retrático, então, ela vem preparada pra você deixar ela com um afluxo bem, bem pro mesmo, porque é uma full de entrada, mas é uma full de entrada bem montada. Exatamente, e, mais uma vez, o detalhe pra cor, né? A cor é um preto brilhante aí, gente, não sei se dá pra ver em um vídeo, mas, sensacional. Então, essa daí, qual que é o modelo, a mesma trava? Essa aqui é a Lord Overlord. Overlord, é a Pneus 2.25 e Nova Pro. Isso aí. Os alas já vem preparados pra tubeless, e o pneu é tubeless também. Boa, boa percepção nesse aí, pessoal, que ninguém não falou, né? Mas o alas já vem preparado pra tubeless, mas o alas é legal. Então, essa aqui é a Lord Overlord, é a full da Twitter. Bora pro próximo? Bora. Continuando o Fora News. Esse aí, essa daqui, esse é o Twitter. Essa daqui é campeã de vendas, né? Essa aqui é a campeã de vendas da Twitter. Storm 2.0. Quadro de carbono, cara. Quadro de carbono, cara. Quadro de carbono, cara. Vai de entrada, é uma, pode se dizer intermediária, não é de entrada, né? É intermediária, cara. Eu acho assim, quando a pessoa passa pra o carbono, eu acho que a pessoa já salta o nível aí. Queira lá, o carro não é bem mais confortável, né? A pessoa já tá entendendo um pouco mais de bike, já tá fazendo um pouco mais de treino novo. Não, gente, porque você é iniciante, não posso ter iniciado isso aqui. Vai ser muito mais fácil pra você, mas, né? Conforto é bom, né? Conforto é caro também, né? Mas, pensando em conforto e bike de entrada, entre aspas, a Storm 2.0 é uma boa, que ela vem com câmbio MX de 11, pé de vela Retrospect, que tá chegando no mercado brasileiro e a gente já tá indo com componentes de alumínio. Componentes de alumínio. Freios. Da Retrospect também. Os freios são da Retrospect, Freios de Decto. Eles são Freios de hidráulicos? São hidráulicos. São hidráulicos. Freios de hidráulicos, tá? A suspensão, gente, vai dar interessante a suspensão. A suspensão também é fabricada pela Turrita, tá? É uma suspensão de arioio, né? Sim. Então, ela tem um ajuste de retorno aí, tem trava de hidráulico também, tá? E é uma suspensão que a gente vai testar pra vocês, tá? Então, se ainda não se inscreveu no canal, filho, se inscreve aí e a gente vai trazer essa suspensão pra vocês, o review dela. A gente vai testar essa suspensão. Se tiver dúvida sobre essas likes que a gente tá apresentando, deixa nos comentários aí. É importante a gente saber o retorno de vocês e as curiosidades de vocês também sobre elas. E aí, vai testar Storm ou vai querer uma coisa melhor? Eu acho que a gente vai testar uma coisa um pouquinho diferente com a Storm aí, entendeu? Mas assim... Mas a suspensão a gente vai testar, né? A suspensão a gente vai testar, né? Vamos trazer esse vídeo aí pra vocês. Bora pra próxima. Ainda não vai ser Storm, vai ser uma outra. Bora pra próxima. Aliás, aqui a gente for testar, a gente não vai apresentar aqui. Tá bom assim? Porque ele vai deixar vocês pra próximos vídeos. É isso aí. Bora. Bora pra próxima. Bom, gente. Essa daqui já é um salto a mais do que a Storm, né? Sim. Essa daqui é a Lore. Ela deixa de ser 11 velocidades, vai ser de 12 velocidades. Apesar de que a Storm é a campanha de vendas, né? Da do Inter, mas nós achamos que essa daqui é o produto inicial pra vocês, tá? Porque esse já é um grupo um pouco mais preparado, né? É um grupo SX da Svan de 12 velocidades. Assim, a diferença de preço entre as duas não é tão grande. Então, é o benefício de ter 12 velocidades no K7 Svan. Freios hidráulicos. Freios hidráulicos. Freios hidráulicos. É um conjunto fechado da Svan aqui, né? Sim. Uma coisa, um detalhe importante na Lore, diferentemente da Storm, é a angulação dela. Eu achei bem interessante essa angulação do quadro dela aqui. Então, ela é um pouco mais agressiva do K-Stopp, tá? Vai ver que é por isso que é a Lore, né? De Guerreira. Sim. De Guerreira com a geometria mais agressiva. Mais agressiva. A suspensão que a gente já falou que vai ter feedback sobre essa suspensão. Exatamente. Então, a suspensão vai dar do Twitter também. Então, além de ter as cores bem legais da Lore, tá? Esse aqui é o TPP. As cores e sempre o nome Twitter. Um holografo, né? Um holografo bem legal, bem bonito. As rodas são bonitas. Rodas preparadas para tudo. Isso é importantíssimo. As rodas preparadas, não os pneus. As rodas e os pneus. E os pneus. E as vezes a gente fala... Vem o programa, mas você já pode colocar o seu antes. Então, já está tudo preparado para você. Isso aí, tá? Então, ao invés de você gastar os duzentos e pouco lá e fazer a versão... Fazer a versão... Só é dar o líquido que a bike está com. Tira a câmera, põe o líquido ali. E vai rodar, meu filho. Troca o bico, né? Vai rodar, meu filho. Vai rodar, meu filho. Vai rodar, meu filho. Essa aqui é a bike. Viu? Essa aqui é a bike. Essa é a bike do Twitter recomendada. Vai ser lindo do bora, meu filho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vai ser nessa. Vai ser nessa. Vai ser nessa. Vamos, vamos. 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 Bom, povo. É isso. O novo passeio do bora está apresentado. E aí? Está apresentado. Bikes super legais. Tem novidade para eles. Tem novidade para eles que a gente não mostrou. A gente vai mostrar. Daqui a pouco. No final do vídeo a gente vai mostrar a novidade. E nos próximos vídeos vocês vão ver a novidade. Sim. Variedade bem grande de bikes. De cores. Nossa. Cores, bikes, tamanhos e configurações. Muito legal. Bacana. Então, se liga aí. Espero que tenham gostado, né? Viemos aqui diretamente para o parceiro para mostrar para vocês. Então espero que tenham gostado. Então curte aí se gostou. Se tiver dúvida, coloca a tua dúvida aí. Mais alguma coisa? Enfimão. Se tiver dúvida, alguma dúvida. E se tiver alguma curiosidade que você tenha. Coloca aí também no comentário aí. Que a gente vai desvendar essas curiosidades. Então fica aí com a novidade do que a gente está fazendo agora. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau.